Ontem foi o primeiro vídeo, o primeiro dia que não gravei o vídeo do papai de primeira viagem. Pensei em fazer alguns takes com a câmera, mas o celular dá mais mobilidade, dá mais autonomia para esse projeto. Na primeira semana eu coloquei algumas coisas para fora, desse lance de ser pai e tal. E agora a coisa está se concretizando aos poucos, a barriguinha está começando a dar um sinal já de que vai estar se preparando para crescer. E eu vou continuar compartilhando esses vídeos com vocês, editando aí da melhor maneira possível. Outra coisa legal para continuar o projeto foi ter contado para minha esposa, porque putz, 30 segundos, se vira nos 30, esconde 30 segundos da patroa, que é complicado. Mas agora ela já sabe e quando estiver editando os vídeos, fala amor, eu estou editando os vídeos, eu estou grávido também, eu tenho minhas vontades. A gente não imagina gravar a gente mesmo, é um negócio meio esquisito, por mais que a gente faça sempre da timidez. Até gravei um vídeo de algumas maneiras de vencer a timidez e eu vou falar, terrível demais, demais, oh meu Deus, eu sou tímido. Mas eu decidi registrar um lance muito especial na minha vida, uma nova experiência, sei lá, um novo ciclo, que é ser pai. É isso mesmo galera, eu estou grávida, quer dizer, minha esposa está grávida. E aí eu estou gravando isso e vou convencer a minha esposa a gravar uma entrevista aqui no canal também. Então quem estiver acompanhando aí, continua acompanhando, se inscreve no canal, papai de primeira viagem, que eu vou continuar fazendo essa doideira de gravar direto, só que agora eu vou começar a fazer uns roteirinhos, vou dar uma mudada um pouco na roupagem. Vou começar a gravar, vou começar a gravar. Sei lá, alguma doideira um pouco diferente do que só pegar o celular e ficar fazendo selfie e falando como eu estou me sentindo aquele dia. Valeu aí, valeu quem está curtindo aí, se inscreve no canal, se inscreve aí no canal, dá um joinha no vídeo. Isso aí, oh, estou na nona semana de gravidez. Então ainda vai ter muitas e muitas novidades nesse lance e eu vou continuar fazendo. Veio até um prato hoje na barba. Tchau. Tchau.